Livro. Reinventando as Organizações. Um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Autor. Frederic Lalouques. Categoria. Liderança. Um novo modelo organizacional está surgindo, prometendo uma revolução no local de trabalho. Frederic Lalouques nos mostra, que o próximo estágio da consciência humana, está em curso e vai mudar a forma como administramos nossos negócios. Com exemplos e histórias de organizações pioneiras, este livro é leitura indispensável para líderes, empreendedores, fundadores, coaches e consultores. E se fosse possível reinventar a forma, como nos organizamos? E se empresas, indivíduos e instituições tivessem a possibilidade de trabalhar por um propósito evolutivo, livres para expressar o melhor de seu potencial, para colaborar e construir impacto positivo na sociedade? Em Reinventando as Organizações. Um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Frederic Lalouques nos mostra que, ao longo da história, toda vez que a humanidade muda para um novo estágio de consciência, uma maneira jamais vista para estruturar e gerenciar as organizações também é desenvolvida, com avanços extraordinários em colaboração. Uma nova mudança na consciência está em curso. Poderia ela contribuir para reinventarmos a forma como administrarmos nossos negócios? A maneira como gerimos, as organizações está cada dia mais desatualizada. Cada vez mais, as pesquisas têm demonstrado, que a maioria dos funcionários se sente desvinculada de suas empresas. A epidemia da desilusão organizacional, vai muito além da América Corporativa, também os professores, médicos e enfermeiros vêm abandonando a profissão em número recorde, porque a forma como dirigimos escolas e hospitais, é responsável por matar vocações. Empresas, organizações sem fins lucrativos e agências governamentais, sofrem com os jogos de poder, politicagem, lutas internas e burocracia, em reuniões sem fim e numa sucessão aparentemente interminável de programas de mudança e de redução de custos. No fundo, desejamos locais de trabalho com significado, autenticidade, comunidade, paixão e propósito. A solução, de acordo com muitos estudiosos progressistas, reside numa gestão mais esclarecida. Mas, na maioria dos casos, o sistema derrota o indivíduo. Quando gerentes ou líderes, passam por uma transformação interior, muitas vezes acabam deixando a organização. Não querem mais o jogo, a que foram chamados a participar. Precisamos de líderes mais esclarecidos, porém precisamos de mais do que isso. De estruturas e de práticas organizacionais esclarecidas. Mas será que essas coisas existem mesmo? Podemos conceber organizações assim? As organizações pioneiras pesquisadas para este livro já decifraram o código. Seus fundadores questionam fundamentalmente todos os aspectos de gestão, e usam métodos organizacionais totalmente novos. Embora operem em mercados e localidades muito diferentes, e não conheçam experimentos uns dos outros, as estruturas e práticas que desenvolveram, são notavelmente similares. É difícil não se entusiasmar com esta descoberta. Um novo modelo organizacional parece estar surgindo, prometendo uma revolução significativa no local de trabalho. Reinventando Organizações descreve, em termos práticos, como organizações grandes e pequenas, podem operar neste novo paradigma. Líderes, fundadores, coaches e consultores encontrarão neste trabalho um manual alegre, cheio de insígtes, exemplos e histórias inspiradoras. Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Boa leitura!